Oi, pessoal! Vamos aprender hoje uma música bem legal? Então, vamos lá! Abre e fecha, abre e fecha e bata palmas, um, dois, três. Abre e fecha, abre e fecha e bata numa perna de cada vez. Vai subindo, vai subindo até tocar no seu queixinho. Abre a boca bem grandão e depois esconda suas mãos. Abre e fecha, abre e fecha e bata palmas, um, dois, três. Abre e fecha, abre e fecha e bata numa perna de cada vez. Vai andando com seus dedinhos até tocar nos seus pezinhos. Levante os braços bem feliz e toque o seu nariz. Gire, 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 gire assim bem rapidinho. Dê tchauzinho, dê tchauzinho e mande um beijinho. Mua!